E aí, tudo bem? Meu nome é Cléber Oliveira, seja bem-vindo ao Turbo Guitar de número 89. Hoje vai ser um Turbo Guitar Review e nós vamos conversar um pouco a respeito do Procore Hatch, um bike de um pedal de distortion. Show de bola! Beleza. Bom, rapidamente, qual foi o meu primeiro contato com esse pedal? Foi digital, cara. Um dos primeiros softwares que eu usei pra emular guitarra, pra gravar no computador aqui no meu home studio, foi um software da Podfarm, da Line 6, que veio junto com uma placa de som que eu comprei e tal. E cara, muito legal. Vixe, eu já usei pra caramba, gravei muita coisa com ele e tal. Só que na medida que o tempo vai passando, você vai conhecendo coisas novas, você vai experimentando coisas novas, o que eu uso hoje não tem nada a ver com o que eu usava antes, mas enfim, não dá pra falar mal porque o negócio foi muito útil mesmo. E eu sempre fico antenado nos efeitos que eu mais gostava lá, aqueles que eu acabava usando mais, né? E de pedais, esse, o Hatch, foi o que me chamou mais atenção, né? E era difícil você chegar numa loja e comprar primeiro, porque era difícil de achar. Segundo, quando você achava, era, meu, uma faca nas costas de caro, né? Então, eu aproveito e agradeço aqui o meu amigo Bruno Escova, que assim como muitos e muitos equipamentos que ele já me emprestou aqui pra fazer review pra vocês, aqui tá mais um, tá? Então, Escova, aquele abraço pra você e valeu de novo aí, tá? O Escova fez uma viagem, alguma coisa do tipo, comprou, né? Conseguiu um esquema bom lá e trouxe pra cá. E até lá esse pedal é um dos mais caros, viu, bicho? Não é assim um absurdo, mas até lá ele tá entre os pedais assim que tá um pouco acima da média, vai por assim dizer. Então imagina aqui, né? Não dá pra você comprar por luxo, né? Só bate e experimentar. Fica apertado, né? Então tá certo, eu tô aqui com o pedal. Vou passar aqui os specs pra vocês. É um pedal robusto. Dá pra vocês, assim, a primeira impressão que a gente tem, né? Você vê aqui pela lateral dele, que o chassi dele é bem grosso, né, cara? É mais do que a maioria dos pedais, né? Isso é bacana, passa uma sensação de segurança pra gente, já que você vai moer ele de tanto pisar, né? Mas eu acho um visual bacana, inclusive, né? Ele é simples. Como eu já disse muitas vezes aqui no canal, eu gosto de pedal, principalmente pedaços de drive distortion, não tem que ter muita frescura, né, cara? É distortion, filter e volume. Três botões que vão fazer você chegar no tipo que você quer e não piscar de olhos, né? Então temos aqui o botão, o knob de distortion, que vai regular o nível de distorção do pedal. O filter, que é o seguinte, cara, a grosso modo mesmo, bem simplificadamente, é agudo até o grave. Eu vou mexer e vocês vão perceber que o que acontece é isso. E o volume que vai regular o volume, o nível de saída, né, o volume de saída do pedal. A chave que liga e desliga. Aqui no meio desse A é um LED que vai indicar que o pedal tá desligado ou ligado. Aqui atrás temos o input, onde você vai espetar tua guitarra. O output, que você vai espetar o seu ampli. E bem no meio, a entrada pra fonte padrão de 9 volts. Atrás dele você tem um compartimento pra bateria de 9 volts também padrão. Então, bicho, não tem shabu, né? É papum nesse pedal. Eu vou fazer então como é de praxe. Eu vou experimentar ele ligado e ficar fuçando nos botões um pouquinho pra que vocês saquem o que acontece com as frequências e com o distorcio na medida que eu vou mexendo, tá bom? Timbre da guitarra limpa tá aqui, ó. Só um bigodinho de delay de leve, né, só pra dar um charme. Vou tirar todo o distortion dele e antecipadamente eu já digo. Quando eu ligar o pedal, vocês vão perceber que o volume da guitarra vai cair. Porque sem distortion é a coisa mais natural acontecer, né? Ele vai dar uma sujadinha, mas o volume vai vir lá pra trás, olha só. Percebeu como sumiu? Deu uma sujadinha, mas perdemos o volume. Vamos aumentar um pouquinho. Cara, olha que timbre gostoso, cara, envolvente, né? Você vê que assim, tá ali a posição 9 horas, né, que a gente costuma falar. É pouquinho, bicho, mas já dá uma sutil sujada. É pouquinho, bicho, mas já dá uma sutil sujada. Você repara então que eu não mexi nele, mas ele respeita muito a dinâmica da força com que a gente ataca as notas, né? Eu posso tocar pianinho, ó. Ou posso ser um pouco mais agressivo. Eu posso contratar pianinho, ó. Ótimo, ótimo. Vou colocar mais aqui. Agora sim, mais Distortion. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vamos completar. Vamos completar. Vamos completar. Vamos completar. Vamos completar. Eu particularmente, cara, quando eu vou fazer bases, eu gosto de tirar um pouquinho do nível de distorção porque senão ele embola tanto que a base não fica tão definida. Para esse pedal, eu acho que essa posição aqui seria a ideal para mim. Vamos completar. Fica com mais corpo, né? O acorde, fica mais definido e tal. Aí para o solo, se você precisa daquela cremogema para dar uma liga nas notas e tal, você pode completar. Eu vou aproveitar, vou diminuir aqui um pouquinho o distorção para ficar um pouco mais claro e vou mexer no filter para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou tirar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou mais agudo. Dá até mais. Dá até mais limpeza nas notas, viu, cara? Eu uso assim do meio para cá, viu? Essa posição eu gosto bastante. Vou colocar aqui um pouco mais. Mais. Sentiu agora o grave chegando, tá? Dá uma emboladinha de leve nas notas, mas ótimo. Vamos completar. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu, particularmente, prefiro a posição, como eu falei agora há pouco, do meio pra cá, né? Então acho que aqui pra mim tá o ideal, viu? Tá ótimo. Cara, pedalzão, bicho. Pedalzão dinâmica legal, timbre envolvente, encorpado, de responsa, né? É, infelizmente, não dá pra gente passar pra vocês a sensação do volume, do soco na boca do estômago, dependendo dos reviews que a gente faz aqui, né? Principalmente pedaços de drive, distortion, que dão esse impacto maior, né? Amples e tal. O volume não tem como passar pra vocês. É só falar que é legal e tal, né? Mas, meu, você pegar esse pedal, ligar no amplo, católico, ele sozinho, ele que tá amplo, cabo bom, e abrir o volume, bicho do céu. É bom demais, cara. É bom demais mesmo. Dá gosto tocar desse jeito. E é isso, tá bom? Então aí, ó, hatch da Procó ou Procó da hatch, o que você quiser. Um pedal de distortion muito bom mesmo. Se você tá na dúvida, vale a penaça você ir atrás e dar uma pesquisada. E eu vou falar o que eu falo todas as vezes, porque eu não sei se você já viu todos os meus vídeos, ou esse é o primeiro, ou e tal. Mas eu costumo dizer, tem a chance de pegar, ligar o pedal e fazer um som na loja, com a tua guitarra, num amplo que seja parecido com o que você gosta. Ou testar o pedal de um brother seu, beleza. Vai lá e eu garanto que você não vai se arrepender. Os reviews aqui, a gente tenta ao máximo, o cara, dar as opções dele, demonstrar os timbres e possibilidades e blá 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 blá. E as vezes a gente se empolga e essa empolgação é mais do que o suficiente pra que vocês entendam o que a gente achou do equipamento, né. E como o canal é meu e eu faço o que eu quero dele, bicho, eu só demonstro aqui coisas que realmente eu curto. Então esse pedal, obviamente, que eu curti e bastante, tá bom? Então fica a dica. E mais uma vez, obrigado ao amigo Escova por ter cedido essa máquina aqui pra mim, tá bom? E como é de praxe, eu vou fechar a tampa fazendo um som pra vocês, usando aqui o RAT Distortion, beleza? Antes, gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Tem alguma dica, alguma sugestão, qualquer coisa? Por favor, escreve aqui que eu tô sempre em contato com todo mundo. E se tiver alguma sugestão de algum vídeo que vocês acham interessante eu gravar, por favor, põe aqui. E assim que tiver na manga, eu vou fazer com certeza. Curte a minha página lá no Facebook. Tem muita coisa que a gente começa a discutir lá e que vem parar aqui. Coisa que a gente começa a discutir aqui e vai parar lá, tá certo? Confere também os outros muitos vídeos que eu tenho aqui no canal. De vídeo-aulas, reviews de outros equipamentos, pedais, guitarras, amplis, jams, covers, enfim. Tem um monte de coisa e tem muita coisa bacana que eu tô preparando pra vocês aí pras próximas edições do Turbo Guitar, ok? Então mais uma vez, muito obrigado e até a próxima! Vamos tocar! Tchau! 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 Tchau!